Gustavo, de 18 a 23 de março acontece aqui em Brasília a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, o maior evento do mundo para a discussão desses assuntos relacionados com a água. Qual a importância de um evento desse porte estar acontecendo esse ano aqui em Brasília e no Brasil? Muito relevante esse evento estar acontecendo no Brasil, não só por reunir pessoas da academia, economia, autoridades nacionais, locais, mas também empresas, pesquisadores. Eu imagino que tudo isso vai contribuir para deixar um grande legado para o Brasil e para Brasília especificamente, na área de recursos hídricos, água e saneamento básico. O Brasil tem muita coisa para mostrar nessa área, seja em termos de tecnologias para usar melhor a água, seja até em termos de regulamentação. Na parte de regulamentação, nossa lei é uma das mais modernas do mundo, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que prevê uma gestão participativa dos recursos hídricos. E a chamada Lei das Águas, né? Isso. E também nós temos experiências com crises hídricas, né? Que recentemente afetaram tanto na região sudeste, centro-oeste e historicamente na região nordeste do país. Então, nós temos, por exemplo, programas de cisternas na região nordeste, para aproveitamento de águas de chuva. O estado de São Paulo também desenvolveu bastante tecnologias de reuso de água. O setor agrícola, no nosso caso, a gente tem um agronegócio muito forte, ele certamente vai ser afetado, né? Com certeza. Imagino que de agora para frente, o que precisa melhorar bastante é a eficiência de irrigação, desses sistemas irrigados, que em alguns casos, em sistemas mais arcaicos, chegam a 50%, 60%, e em sistemas mais desenvolvidos, 90%, 95%. Agora, Gustavo, e a realização do fórum, aqui no mês de março, aqui em Brasília, no que ela pode contribuir para, digamos, o encaminhamento dessas soluções, para uma maior racionalidade no uso da água aqui em nosso país? Primeiramente, é por meio dos debates que acontecerão no âmbito do processo temático do fórum, onde a academia, empresas, organizações civis apresentarão resultados de pesquisa relacionados à eficiência do uso da água, reuso da água. A exposição também dessas tecnologias, nós teremos uma vitrine tecnológica com os pavilhões dos países, em que cada país apresentará quais tecnologias vem adotando para promover o uso racional da água. E, por último, o subprocesso parlamentar, que aqui para o Senado talvez seja de maior importância, em que parlamentares de todo o mundo compartilharão experiências, tanto na área legislativa, na aprovação de boas leis para promover o uso racional da água, como também na fiscalização de políticas públicas ou mesmo experiências, seja na falta de água, seja no excesso de água.